É difícil dizer qual é o time do Goiás. Goiás joga um time titular, time alternativo, meio barro, meio tijolo. Muitos defeitos, muitos erros, mas pedir a cabeça do técnico é muito fácil. Falar que ele tá balançando não é informação. Então, lhe trago mais informações no primeiro Samp School do canal do Sintonia Esmeraldina, logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui no canal do Sintonia, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para que nos próximos vídeos, nas nossas próximas lives, te notificar para que você esteja atento em tudo que envolve o Goiás Esporte Clube. Porque o Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Te convido também a conhecer os nossos parceiros, aqueles que incentivam e acreditam aqui no trabalho do Sintonia Esmeraldina para continuar produzindo conteúdo para você, Esmeraldino. A xpro365.com, a sua casa de apostas, a Conceito Goiás, que tem uma linha de vestuário totalmente licenciado com produtos oficiais do Goiás, bonés, camisetas, tudo isso você encontra na Conceito Goiás. A shopping do escritório tem uma linha completa de imobiliário para escritório e também para você que faz o seu home office. E o Portão 62, que é um espaço totalmente temático, dedicado a esporte, para você assistir aquele jogo de basquete, futebol, futebol americano, com seus amigos, um espaço totalmente temático, dedicado ao esporte aqui em Goiânia. Fica lá no Setor Marista, próximo ao Bahrein. Vamos começando mais este vídeo, mais este vídeo de análise. Vamos analisar o Goiás, vamos trazer números de como o Goiás está performando, como o Goiás está se desempenhando. É uma análise mais, uma linguagem mais clara. Vamos tentar transparecer o que é o Goiás até agora, até esses primeiros cinco jogos, o que o Goiás demonstrou para nós, torcedores. Então, estou trazendo aqui algumas coisas que eu já faço no Twitter, na Twitter Sintonia, no meu Twitter pessoal, que eu chamo de Samperscore. Se você segue a gente no Instagram há mais um tempo, acompanha a gente no Twitter também, já viu que eu sempre gosto de trazer alguns números peculiares, algumas observações que eu faço sobre como o Goiás vem jogado, o Goiás tem jogado. Então, eu preparei o material e também para tentar auxiliar, vamos aqui trabalhar de auxiliar técnico do Guto Ferreira daqui em diante. Porque eu concordo com a irritação da galera, a irritação de todo mundo, é normal no futebol a gente pedir a cabeça do técnico, criticar o técnico, tudo acaba saindo, caindo na do técnico, né? Mas, é muito fácil falar isso sem antes analisar. Então, vamos analisar o que está acontecendo com o Goiás, o que tem de ruim dentro do Goiás. Eu vou citar os pontos fracos do Goiás. Quais são os pontos fracos do Goiás até aqui e que precisa de atenção para correção num todo, num geral. Então, está aqui o nosso Samperscore. O Samperscore aqui traz números e análise do Goiás até aqui, até a quinta rodada. Então, vamos lá. Goiás que fez cinco jogos, tem duas vitórias, dois empates e uma derrota no Campeonato Goiano de 2023. Tem oito gols marcados e sete gols sofridos. A campanha do Goiás é a seguinte. O Goiás ganhou o primeiro jogo de 1x0 com o gol do Apodi ali, depois dos 30 minutos do segundo tempo, marcou o primeiro. Depois veio o jogo contra o Atlético. O Goiás marca o primeiro no segundo tempo, né? Com o Nicolas, sofre o empate e leva a virada no lance de pênalti. Depois veio o jogo contra o Anápolis. O Goiás começa vencendo, baixa a intensidade e sofre o gol de empate. No gol de fora da área. Depois, o Goiás vai até Iporá, começa vencendo, sofre o gol de empate num pênalti polêmico e depois o Nicolas vira o jogo pra gente no finalzinho do jogo ali, nos 37 do segundo tempo. Já contra o Kaka, o Goiás começa perdendo, vira o jogo, abre dois gols de diferença, baixa a intensidade, baixa a marcação e o Goiás sofre o empate. Então, essa é a campanha do Goiás até aqui. Gols sofridos até aqui. O Goiás que sofreu sete gols e cinco têm uma coisa em comum. Foram uns chutes de média longa distância. Então, não foi aquele chute clara a cara. O Goiás não tem dado chances claras para a finalização. O Goiás, por exemplo, não chega aquele jogador de frente a frente com o Tadeu. Os gols que o Goiás tomou foram um gol de chute de fora da área. Ou chutes de média distância. Na cabeça da área, no começo da área. Mas nunca uma chance clara. Isso é um ponto positivo porque a defesa do Goiás não tem deixado essas infiltrações. Está fechando ali bem o miolo. Mas, quando chega e força que o adversário chute, o Goiás tem tomado os gols. Quem está errando nisso aí? A gente vai pegar no pé do Tadeu, do goleiro? Mas será que é só o Tadeu que está errando? Ou também faz parte de um erro coletivo? Porque o futebol é um coletivo. O futebol não é individual. Não se joga sozinho. Nem o técnico também tem que tomar toda a culpa por performance. Até aqui, o Hugo Ferreira disse que é controlado. Mas é um ponto de atenção. Porque o Goiás tem sofrido gols de média e longa distância. O Goiás não tem sofrido gols de infiltrações, gols de jogadas dentro da área. O Goiás tem sofrido gols de fora da área. E os outros dois gols dos sete foram de pênaltis. Pênaltis polêmicos. Mas pênaltis. O Goiás e a presidência do Goiás marcou o primeiro. Quando o Atlético Goiás marca o primeiro, ele baixa o ritmo e sofre o gol de empate. Um gol de fora da área. Gol do Viseu. E depois, isso tudo pelo lado direito. E depois, ele sofre o pênalti do Maguinho pelo lado direito também. Então, nesse jogo em específico, o primeiro gol, o gol do Viseu, ele não é só uma falha defensiva. Ele é uma falha ofensiva. Porque o Goiás perde a bola, cede a bola para o Atlético. E o Atlético vem pelo lado esquerdo do seu ataque e do lado direito defensivo do Goiás. O atacante, que é o apodi no momento, o lateral direito, que era o apodi. Estava no ataque. Então, o primeiro nível de embate ali, o primeiro marcador que se oferecia ali, era o halter. E o halter deu espaço para que o Viseu finalizasse. Qual finalização do Viseu? Foi o gol. Pelo lado direito, o Weston tem dificuldade de jogar pelo lado direito defensivo. Também ofensivo. Porque a primeira linha de marcação é sempre o ataque. Então, ali que começa a parte defensiva. Vai começar a ser pelo atacante. Então, o Weston está falhando ali também. E também nesse jogo, a gente ainda não acertou o nosso lateral direito. O Goiás, nos últimos dois jogos, descartou a figura de um lateral direito. Porque estamos tendo dificuldades com os laterais que a gente teve. Tanto o Maguinho, quanto o apodi. Contra o Anápolis. Contra o Anápolis, o Goiás sai marcando logo no início do jogo. E fica controlando o jogo. Não procura decidir o jogo. Baixa o ritmo e sofre um gol pelo lado direito também. Sofre um gol de fora da área. Um gol de fora da área. Um chute de longa distância. Acerta o ângulo esquerdo do gol do Tadeu. Mas, a defesa do Goiás estava bem postada. Os volantes estão marcando. E quem é a única pessoa que sobra espaço é o lateral que chuta. Arrisca o chute e faz o gol. Só que, no lance, quem deveria estar marcando o lateral. E acompanhando a subida do lateral. Pelo menos para que atrapalhasse a subida do lateral. Era o Diego Gonçalves, que estava no meio reclamando com o arco. Então, mais uma vez um problema defensivo do Goiás no lado direito. Mas, na primeira linha de marcação. Que era, no caso, quem estava com a pós-bola do time do Anápolis. Era um lateral. Então, o que eu deveria marcar era o atacante ali pelo lado direito. Passando para os próximos jogos. Contra o Iporá. A mesma coisa. Só que, aqui, nesse caso. O Goiás, ele bota uma imposição de jogo. Ele cria oportunidades. O Goiás cria bastante oportunidades contra o Iporá. Já aqui, o Goiás troca o time. Troca o sistema de jogo. Vai para o 3-5-2. O Goiás tem jogado até o momento no 4-3-3. Então, o Goiás faz o seguinte. Ele vai. Tem ali a ponta de pós-bola dentro do meio campo. Com o Felipe, o Johnny Lucas, o Palácios. Criando várias oportunidades. E sai. Marcando o gol. Um gol de um lance de escanteio. Onde o Bernicuã sobe mais que todo mundo. Beleza. Tudo certo. Termina o primeiro tempo. No segundo tempo, o Goiás baixa o ritmo. Baixa a sua intensidade. Baixa a linha de marcação. A linha de marcação. Os volantes vêm para a cabeça da área. Fechando ali o miolo da área. Com isso, o Iporá tenta fazer o facão. Com algumas jogadas. A bola cruzada sempre. A bola vindo do lado direito. Para dentro da área. No lance do pênalti. A bola sai do lado esquerdo. Para dentro da área. Passando na frente de toda a área. Então, os volantes. Os agueres posicionados ali. Deixaram a bola chegar até o lado direito. Onde o jogador se joga. Para cima de um ançoto. Para mim, não foi pênalti. Mas o juiz assinalou. E assim veio o empate. Então, aí o Goiás volta para o jogo. Com intensidade. Para fazer o segundo gol. Então, por que o Goiás, ao invés de decidir os jogos. Espera as coisas acontecerem. Para tomar as atitudes. Assim também como o Anápolis. Contra o Anápolis. O Goiás fez a mesma coisa. E não conseguiu. A bola não entrou. Foram três bolas na trave contra o Anápolis. Mas aí, tudo bem. Aí vem o jogo contra Iporá. No jogo contra Iporá. O Goiás corrige tudo isso que eu te falei. O Goiás corrige tudo isso que eu te falei. O Goiás até teria o resultado decidido. Já tinha aberto dois gols de diferença. Mas não foi o suficiente. Por que? O Goiás leva o primeiro gol. Numa jogada semelhante ao gol contra o Atlético. Contra o Goiás. Só que um jogador de marcação diferente. Quem estava marcando pela direita era o Ian Souto. Mas ele vem ali. Não tem mais a figura do marcador pela direita. O jogador vem arrastando. Trazendo a bola. Trazendo a bola. E fica no mano contra o Ian Souto. Que é o jogador que é o Janderson do craque. Ele puxa para dentro e bate. Jogada semelhante. A diferença que o do Viseu foi mais alta. E a do jogador do craque foi um pouco mais baixa. A bola ainda rebate. O Tadeu ainda rebate ela para dentro do gol. O que sinaliza um pouco ali. Um pouco não. Sinaliza falha do Tadeu. Daí o Goiás vai para o jogo. O Goiás não estava mal no jogo. Mas o jogo estava bem truncado. Até o primeiro gol do craque. Quando o Goiás volta para o jogo. O Goiás consegue empatar o jogo. Em uma bola que vem do meio. Que o Carlos Maia acha. O Vinicius. O Vinicius que bate de canhota. Ele já ajeita batendo. Quando passado um minuto. O Nicolas faz um gol também. Em bola infiltrada dentro da área. E nisso. O Goiás passa a ter o controle do jogo. O Goiás passa a dominar as ações do jogo. E até aí tudo bem. O Goiás não baixou a necessidade. O Goiás seguiu. Seguindo para frente. Mas não decidiu o jogo até aí. No segundo tempo. O Goiás volta bem. O Goiás volta melhor. Tira o Carlos Maia. Volta com o Breno Herculano. O Breno Herculano machuca. E entra o Alisson. Dá um pouco mais de mobilidade. Porque estava Alisson. Vinicius e Palácios ali movimentando. E o Nicolas também não é um atacante. Que fica muito fixo. Então o ataque do Goiás ficou bem móvel. E aonde sai. Um cruzamento do Alisson. Para o gol de cabeça do Nicolas. Goiás 3 a 1. Isso com 18 minutos do segundo tempo. Então até aí. Qual a minha expectativa ali? Eu falei que o Goiás ali abriu dois gols de diferença. Que sinaliza uma boa diferença para administrar o resultado até o final. Mas o Goiás fez o que? O Goiás baixou a linha novamente. Baixou o ritmo depois do gol contra o Nicolas. E com algumas alterações. O Goiás foi perdendo força. Saiu Ian Souto. Saiu o próprio Nicolas. Saiu o Palácios. Quando sai o Palácios. O Goiás dá uma queda muito brusca. E com isso o craque cresce no jogo. E o craque cresceu. Fez mais dois gols de jogadas com chutes de fora da área ou média ou distância. O segundo gol. O Jonathan Lagoano pega a bola livre em frente ao gol. E chuta. No que ele chuta. Com muita gente na frente. Gol do craque. No terceiro gol. Mesmo o Jonathan recebe um rebote do escanteio. Cai no pé dele. O Goiás estava com uns 11 jogadores dentro da área. E a bola. Ele chuta e a bola entra para o gol. Então até aí. O Goiás apresentando as mesmas deficiências defensivas. Os dois últimos gols foram jogadas de fora da área. E jogadas que faltou marcação. O Goiás não tinha um jogador próximo do rebote. Ou próximo fechando. E impedindo a batida. Então talvez as falhas do Goiás sejam algum jogador para marcar a cabeça da área ali. Para não deixar a batida acontecer. Então citamos pontos fracos do Goiás até agora. Lado direito. Tanto ofensivo quanto defensivo. O Goiás não acertou-se o lado direito do campo ainda. O Goiás está manco. O lado esquerdo está muito bem. Por mais que o Vinicius não esteja muito bem ainda. Não esteja 100% daquele Vinicius que a gente conhece. O lado esquerdo está melhor do que o lado direito. Porque o lado direito não definiu um lateral direito. E também o atacante que tem prevalecido ali o Diego Gonçalves. Não é a predominância dele a jogar pelo lado direito. Então precisamos encontrar. Talvez o Palácio seja a solução da parte ofensiva do lado direito. Porque por mais que as vezes que ele até entrou como meia. Ou entrou como ponta. Mesmo como meia ele sempre puxa para o lado direito do ataque. A baixa intensidade quando o Goiás está na frente do placar. E isso é o que da questão. O ponto fraco principal do Goiás até o momento. É a baixa intensidade. Quando o Goiás está na frente do placar. O Goiás baixa a linha e espera o time. O Goiás não está tendo qualidade para se defender. O Goiás está faltando consciência defensiva na parte. Quando você tem o controle do jogo. E vai esperar o adversário para vir para o ataque. O Goiás está pecando nisso. A baixa efetividade do ataque. Nos últimos dois jogos o ataque do Goiás funcionou. Então foram até três gols do Nicolas nos últimos dois jogos. Mas com isso. Melhor é isso. Mas o Goiás não está aproveitando muito bem as chances que tem. O Goiás cria muitas chances. E não está guardando. Não está fazendo gol. E isso está custando caro para o time do Goiás. No final das contas. Porque o Goiás fez gol em todos os jogos. Mas não foi suficiente. Porque o Goiás fez oito gols e sofreu sete. Então o ataque acaba tendo que fazer mais gols. Mas aproveitar melhor as chances que tem. A parte de criação. Por mais que o Goiás crie muitas jogadas. A parte de criação do time. Está ficando. Ainda não tem um nome. Para fazer essa função. Talvez nem precise. Nem precise. Podemos deixar a carga dos pontos. Aos voantes que tem o melhor controle de jogo. Que até é uma das sugestões que eu vou dar aqui. Para que o Goiás não precise de um camisa 10 nesse momento. A falta de controle de jogo. O Goiás tem um falso controle de jogo. Onde ele tem a posse de bola. Mas quando o Goiás. Igual eu falei. Quando o Goiás baixa a linha. Ele não sabe defender. Então ele não tem o controle do jogo. No momento que está em vantagem. E ritmo de jogo. Que é normal para o início da temporada. A Goiás está faltando o ritmo. Ritmo. Porque os times estão. Em determinado momento. Estão com a supremacia. Tanto física. Quanto de ritmo. Dando melhor condições. Para que o Goiás. Oferecendo né. Oferecendo mais dificuldades. Para o Goiás. Eu aqui montei 3 times. Vamos dizer assim. A sequência do campeonato. E pensando no jogo de domingo. Pelo time. Eu pensei no 4-4-2. Contadeu. Bruno Melo Sidmar. Promovendo a extraída do Bruno Santos. Que é uma posição que o Goiás não encontrou até o momento. Pela lateral direita. E o Sander pela esquerda. Estão utilizando o Bruno Melo ali. Como um zagueiro pela esquerda. E Felipe. Zé Ricardo. E Johnny Lucas. E Palácios. Com aqui o Palácio fazendo a figura de camisa 10. Mas como ele tende a puxar para o lado direito. Então acaba cobrindo o lado direito. Mas aqui. Pensa. A gente não vai ter um meia de criação. O meio daquele camisa 10 clássico. Tem que deixar o meio. Na mão. Dos jogadores. Dos volantes. Que tem boa qualidade de pós-bola. O Felipe e o Johnny Lucas. Tem até mais que o Zé Ricardo. Mas o Zé Ricardo. Ele é um jogador que tem bastante posição física. Um jogador que corre. Se movimenta bastante. E Vinícius e Nicolas no ataque. Que deu certo. No último jogo. Foram os jogadores que fizeram gols lá em Catalão. Na segunda opção. Eu tenho já. Bruno Melo Sidmar. Bruno Santos Sander. É o mesmo time. Só que aqui. Eu pulo 4-3-3. Com o Palácio. Fazendo a posição dele. Ele é de ponta mesmo. Descendo um ponto a direito. E o Vinícius aberto para a esquerda. Com essa posição. Com esse esquema aqui. O Guaia sem a bola. Ele ficaria no 4-5-1. Tá? Com o Palácio descendo. Pode acontecer até que o Vinícius desça ali para o lado esquerdo. Fazendo o 5-4-1. Em vez de ser o 4-5-1. Porque aí o Sander pode fechar como terceiro zagueiro. E o Vinícius cobrir a lateral esquerda. O Guaia quando tiver a bola. Sem a bola. O que acontecia muito. Com o especialista da área. Que era com o time do Jair Ventura. Acontecia isso. Que sempre o Dada. Ele fechava ali a lateral esquerda. E o Sávio fazia o terceiro zagueiro. Então ficava. Três jogadores canhotos dentro da área. Caetanos, Reinaldo e Sávio. Já na terceira opção. Com o esquema que o Guaia jogou nos últimos dois jogos. No 3-5-2. Com Sidmar. Ian Souto. Bruno Melo. Felipe. Johnny Lucas e Ricardo. Sander. Palácio. Vinícius e Nicolas. Aqui eu estou contando com o Sidmar. Porque a gente viu algumas imagens dele treinando com chuteira. Então eu espero que ele seja apto. Hoje é quinta-feira. Até domingo. Seja aí 100% apto para jogar. E que está fazendo muita falta aí. Na zaga. Na parte defensiva do Goiás. Tá bom? Chegando no final desse sample score. É um vídeo mais longo. Um vídeo mais de análise. Destrinchando aí. Como que o Goiás joga. Como que o Goiás está preparado. Com o Goiás tem jogado até agora. Apontando os erros mesmo. Erros do time. Pontos fracos. Porque. Os erros são para serem consertados. A gente. Por mais que o futebol tenha a cultura de descartar. Descartar o trabalho que está no início. Cinco jogos é muito cedo. Para um time que vai fazer mais de 60 jogos no ano. Cinco jogos é muito pouco para você definir. Se o trabalho é bom. Ou se o trabalho é ruim. Porque esse trabalho também. Não pode ser julgado só pelo técnico. Esse trabalho é planejamento. Esse planejamento. Estava na mão da diretoria. E era de conhecer. Consciência de nossos torcedores. Goiás. Deixou claro. O campeonato goiano. Seria de uso de laboratório. Então errar. É agora. É a fase de errar. É agora. E errando agora. Pode ser que os acertos venham. Mais a frente. Então. Tenhamos paciência. Tenhamos. Sabedoria. No momento de criticar. E não é só criticar. Indo na onda. De radialistas. De páginas. Que. Assim como nossos torcedores. Agem no calor da emoção. E acabam falando. Ou citando coisas. Que não condizem. Com o momento atual do time. Então. Por mais que. Ninguém está satisfeito. Eu também não estou satisfeito. Com o Goiás. Empatando. Com o craque. Deixando o Inanápolis. Perdendo. Esses pontos preciosos. Pontos que poderiam dar uma tranquilidade maior. O Goiás já se classificando. Para a segunda fase. Fase eliminatória. Mas deixa nos comentários. O que você achou deste vídeo. O que você achou do Sampscore. Se você quer ver mais Sampscore. Aqui. No canal. Tá. Vai deixando o seu like. Deixando o seu comentário. Se inscreve no canal. Para mais vídeos como esse. O que você achou do Sampscore. Meu nome é Sampamito. Esse foi um Sampscore. Até o próximo vídeo. E fui. E aí E aí E aí E aí